Revista Outdoor Regional, para quem lê conteúdo de qualidade, para quem anuncia os melhores resultados. Acesse www.outdoorregional.com.br Está procurando opções de festas juninas em Boituva? Temos duas opções interessantes para você e sua família. Dia 28 e 29 de junho teremos a festa junina no Boituva Park Shop. E dia 4, 5 e 6 de julho teremos a tradicional festa julina da Pai. Maiores informações no site tvboituva.com.br TV Boituva, notícias, informação e entretenimento.